E aí? Sejam bem-vindos ao Ligengar e a mais um vídeo desse final de semana especial de Despedidas a Kalos e bem-vindas a Alula. Já falei ontem dos Pokémon mais assustadores de Sun Moon e também dos meus favoritos. Agora, quero falar um pouco da geração X e Y. E Z também, né? Por que não? Nesse vídeo aqui, vou falar dos melhores Pokémon da Gen 6. E pra chegar a esse resultado, levei em conta três critérios. Meu gosto pessoal, o desempenho deles no competitivo e aqueles que mais usei nos meus times. Então, se liga no que eu disse. Não é que essa é a lista dos seis melhores definitivos. Tem um pouquinho da minha opinião. Se discorda de mim, não precisa sair tacando dislike. É só deixar aí nos comentários a sua lista que a gente conversa numa boa. Fechou? Então simbora. Em sexto lugar, Klefki. Klefki não tem nenhum stat absurdo e tinha tudo pra ser um Pokémon comum ou até rejeitado por causa do seu visual. Mas a sua combinação de tipos, versatilidade e principalmente habilidade, elevou o nosso chaveiro ao patamar dos grandes Pokémon da sexta geração. Prankster é uma habilidade incrível que dá prioridade a qualquer ataque que não causa dano. E isso é o que Klefki mais tem. Precisa de hazards, spikes, speed control, thunder wave, proteção pro resto do time, reflect light screen. Enfim, é sempre imprevisível enfrentar um desses carinhas. Em quinto lugar, Malamar. Ao contrário de Klefki, Malamar não alcançou o topo do metagame. Mas é um dos poucos Pokémon que tem a ability que eu acho a mais divertida de usar. Além dele, apenas Superior, Shuckle e Spinda aprendem habilidade que inverte os buffs e debuffs que um Pokémon sofre. Ou seja, se o Malamar usar Superpower, ao invés de reduzir ataque e defesa físicos, irá aumentar em um estágio. O problema é que esse Pokémon é bem lento e frágil, o que o impede de mostrar todo o seu potencial. Na quarta posição, Trivenant. Esse é outro Pokémon inútil nas tiras mais elevadas da Smoggle. Mas eu usei bastante enquanto fui de líder Ghost em um grupo no Facebook. Trivenant tem base-ataque poderoso, mas eu usava ele mais como suporte, com Lich Seed e Willow Wisp. Uma de suas habilidades, Harvest, pode ser bem irritante, já que tem 50% de chance de recuperar uma berry usada pelo Pokémon. No Sol, sobe para 100% que, acreditem, pode te fazer ganhar ou perder uma batalha. E eu nem preciso dizer que Trivenant é uma árvore amaldiçoada. Sério, olha para esse design. Como não amar. Abrindo o código, temos Vivion. Por ter diferentes formas, esse já seria um Pokémon incrível. Particularmente, adoro a Pokéball Pattern. Mas eu ainda usei esses monstrinhos demais no competitivo. Mas deixa eu explicar. A Tier, se é que podemos chamá-la assim, que é o mais e melhor jogo, é Random Battle. Um pouquinho deprimente, né? Eu não tenho muita paciência para montar times e não curto copiar os dos outros. Assim, o que me resta é Random. E quando eu vejo que vem num time de Vivion, é vitória certa. Ela é razoavelmente veloz e, graças à habilidade de Compound Dice, que aumenta em 30% a chance de acertar um golpe, Slip Powder e Hurricane quase não erram com ela. E com o adversário dormindo, você ainda pode subir alguns Coverdance conforme sua necessidade. Realmente, jogar Random Battle fez eu me apaixonar pela Vivion. Com o vice-campeonato, o queridinho de 11 dentre os 10 treinadores. Achou que o Greninja fosse ser o primeiro, né? E quase foi mesmo. Perdeu apenas no gosto pessoal. Assim que saiu XY, o Greninja não foi logo sendo banido, não. Isso demorou um pouquinho para acontecer. E enquanto era permitido, de acordo com as regras da Smogon, eu usei o Greninja em praticamente todos os meus times overused. Ele é absurdamente rápido e tem um Move Pool, a gama de ataques que ele aprende, bem vasta. Ou seja, era possível usar ele como atacante físico, especial, em times Volturn Core, que faz uso desses Moves de Switch pra sempre ganhar momento, como Volt Switch e U-Turn, e pressionar o adversário. Infelizmente, depois que foi pra Uber, acabou sendo um pouquinho esquecido no competitivo. E o grande campeão de Kalos, será que você acertou? Façam aí as suas apostas. Aegislash. Tipagem incrível, habilidade única, versatilidade de sets, enfim. Aegislash é um Pokémon grandioso e não à toa foi banido de overused muito rápido. Antes disso, e no período que defendi o Jangoost, usei demais esse Pokémon, sem dúvidas, o que eu mais utilizei e me trouxe vitórias em Kalos. Aliás, as poucas vitórias que tenho por goleada, 6x0, 5x0, foram graças ao Aegislash e seu set físico com Swords Dance, King's Shield, Shadow Sneak e Iron Head ou Sacred Sword. Esse sim é o Pokémon que deixou saudade. Claro que esse clima de despedida pode ser completamente mudado, tudo depende de como será o metagame de Sunnymoon. De uma geração pra outra, é normal que alguns monstrinhos passem a ser mais ou menos usados. E, consequentemente, caiam ou subam no ranking da Smoggle. Como eu disse, essa é a minha lista. Agora eu quero ver a sua. Deixem aí nos comentários que vou responder as mais legais. Não esqueça de se inscrever no canal, caso seja a sua primeira vez vendo um vídeo do Gengar. É só clicar no avatar que tá na sua tela e ativar o sininho pra receber mensagens sempre que sair vídeo novo. Agora, se já é um fantasma fiel, deixe seu like e compartilhe o vídeo com os amigos, principalmente no Facebook e grupos de WhatsApp. É bem fácil e rápido, só tocar na seta do player do YouTube aí no seu celular. Muito obrigado por tudo, pela força de sempre e até a próxima.